Fim de semana chegou, o paredão já tá ligado, as novinhas tudo doida querendo sentar o rabo Fim de semana chegou, o paredão já tá ligado, as novinhas tudo doida querendo sentar o rabo Aumenta o som aí que eu vou ensinar pra elas, aumenta o som aí que eu vou ensinar pra elas Que carraba, senta a raba, vai cadela, vai safada Que carraba, senta a raba, vai descendo com a sentada Que carraba, senta a raba, vai cadela, vai safada Que carraba, senta a raba, vai descendo com a sentada É mais uma nova, o Gabriel esquisado Chama menino Fim de semana chegou, o paredão já tá ligado, as novinhas tudo doida querendo sentar o rabo Fim de semana chegou, o paredão já tá ligado, as novinhas tudo doida querendo sentar o rabo Aumenta o som aí que eu vou ensinar pra elas, aumenta o som aí que eu vou ensinar pra elas Que carraba, senta a raba, vai cadela, vai safada Que carraba, senta a raba, vai descendo com a sentada Que carraba, senta a raba, vai cadela, vai Vai descendo com a sentada Que carraba, senta a raba, vai cadela, vai safada Que carraba, senta a raba, vai descendo com a sentada Chama menino Chama menino Vai com as teclas Vai trabalhando aí o LCD Chama Carreta os brilho Bora Vicente, tamo junto Sucesso novo hein Mais uma da fábrica Bora Lucas Teclas Bora Bruno Costa, é o nome dele Canal Play Forrozeiro Canal DLS E assim ó Chegou o fim de semana, eu vou partir pra vaquejada Regulei meu paredão, botei os médios lapada Celei o meu cavalo e peguei a minha espora Chicote estralando, é isso que elas adoram Chamei meu batisteiro, vamos botar pra gerar Quando o boi cair na faixa, a galera vai virar Depois que tudo terminar e acabar com petição Vou levar a vaqueirinha pra derrubar no colchão Chegou, chegou Chegou vaqueiro rei Vou derrubando, pôde a mulherada enlouqueceu Chegou, chegou Vou botando é pressão Derrubando o boi na faixa e a morena no caminhão Chegou, chegou Chegou vaqueiro rei Vou derrubando, pôde a mulherada enlouqueceu Chegou, chegou Botando é pressão Derrubando o boi na faixa e a morena no meu colchão Sucesso no vento Bora Guizão Bora Henrique Cachorro Lucas da mídia Bora Caio Gordinho JR Chegou o fim de semana, eu vou partir pra vaquejada Regulei meu paredão, botei os médio lapada Celei o meu cavalo e peguei a minha espora Chicote estralando, é isso que elas adoram Chamei meu batisteiro, vamos botar pra gerar Quando o boi cair na faixa, a galera vai pirar Depois que tudo terminar e acabar com pressão Vou levar vaqueirinha e derrubar no meu colchão Chegou, chegou Chegou vaqueiro rei Vou derrubando, pôde a mulherada enlouqueceu Chegou, chegou Botando é pressão Derrubando boi na faixa morena no meu colchão Chegou, chegou Chegou vaqueiro rei Vou derrubando, pôde a mulherada enlouqueceu Chegou, chegou Botando é pressão Derrubando boi na faixa morena no meu colchão É estoura, hein? Uou, suigão Bora Tânia João do Paredão Bora Alex Mendes É o nome do garoto, hein? Bora Mariano Alô galera dos Paredões Deixe seu joinha e se inscreva no canal Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão Tem um monte de novinha batendo o cungu no chão Me estourou, hein? Bora Paulo Farra é o nome dele Eu cheguei no piseiro Ela vem tudo perguntando Que solinho é esse? Que meu paredão tá tocando Olha que eu cheguei no piseiro Ela vem tudo perguntando Que solinho é esse? Que seu paredão tá tocando Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão Tem um monte de novinha batendo o cungu no chão Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão Tem um monte de novinha batendo o cungu no chão Ó Suigão Vai menino Para o meu parceiro Neto Bonifá É o nome do garoto Morena da cintura fina Tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com véio Garanto não falta nada Para o Mariano tamo junto E mais a monta no cavalo Que hoje vai sem pressão Se bora beber um der dentro do meu caminhão Para Matheus cantou E mais ela ficou chapada Ela ficou chapada Empinando o rabetão Que desse jeito vai se acabar Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Empinando o rabetão Que desse jeito vai se acabar Estourou menino Morena da cintura fina Tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com véio Garanto não falta nada Mas a monta no cavalo Que hoje vai sem pressão Se bora beber um der dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Empinando o rabetão Que desse jeito vai se acabar Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Empinando o rabetão Que desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada Ela ficou chapada Empinando o rabetão Que desse jeito vai se acabar Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Ela ficou chapada Empinando o rabetão Que desse jeito vai se acabar Vai! Estourou menino! Bora Matheus Belém Bora meu parceiro José Paulo Tamo junto Turma do Café da Linha Eu cheguei no pó E a galera à vontade Tô com meu copo na mão Eu cheguei no pó E a galera à vontade Tô com elas descendo suado Abre a carteira na cheia do meu salário Hoje eu tô bancando tudo que elas pediram eu pago Mas pra ganhar vai ter que avisar o velho Vai ter que dançar pó Vai ter que beijar o velho Vamos embora pra gente namorar E se quiser beber caixada Vai fazer o que eu mandar O Chris tá cantando O dela melodia O baile de favela E o beatinense Aquece no cacete, farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajé Aquece no cacete, farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajé Uma voz pra meu parceiro, Rodrigues e Gabriel de Corteira É os cara forte, chama menino E a senhora Eu cheguei no bom e a galera voltando Tô com meu copo na mão, elas descendo suado Abre a carteira, na cheia do meu salário Hoje eu tô bancando tudo que elas pediram, pago Mas pra ganhar vai ter que alisar o velho Vai ter que dançar porra, vai ter que beijar o velho Vamos embora pra gente namorar E se quiser beber gachado, vai fazer o que eu mandar O Cristo tá cantando, cantando a melodia O baile de favela, o bicho não é assim Aquece no cacete, farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajé Aquece no cacete, farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajé Estourou, menino Para o Suiane de milagres, a Aninha tamo junto E as quiloteclas Icaro Félix, tamo junto Sua diferença Sua o Suiga Sua... Uh accounting Ô suingão Pressão, menino Junzinho Três times A mulher não manda em mim, só eu que mando em casa Chego na balada, é na maior ostentação Desce o uísque, Red Bull, cerveja de litrão Eu disse hoje eu vou pra farra, eu só chego de madrugada A mulher não manda em mim, só eu que mando em casa Chego na balada, é na maior ostentação Desce o uísque, Red Bull, cerveja de litrão E as novinhas tudo doida vão descendo até o chão Até o chão, até o chão, com a mão no paredão Novinha tudo doida vai descendo até o chão Até o chão, até o chão, com a mão no paredão Novinha tudo doida vão descendo até o chão Até o chão, até o chão, com a mão no paredão E as novinha tudo doida vão descendo até o chão Até o chão, até o chão, com a mão no paredão Estourou! Seca! Agora vai a garo do corpo Eu disse hoje eu vou pra farra, só chego de madrugada A mulher não manda em mim, só eu que mando em casa Chego na balada, é na maior ostentação Desce o uísque, Red Bull, cerveja de litrão Eu disse hoje eu vou pra farra, só chego de madrugada A mulher não manda em mim, só eu que mando em casa Chego na balada, é na maior ostentação Desce o uísque, Red Bull, cerveja de litrão E as novinhas tudo doidas vão descendo até o chão, até o chão, com a mão no paredão Vai com a mão no paredão Bora, G.A.M.E. Bora, Mariano, é o nome do garoto Mais uma nossa, hein? Eita, menino, menino Bora, Camila E assim, ó Eita, novinha, olha quem chegou A mina experiente que esbanja seu popô Vai, vai, danada, tá daquele jeito Gostando da putaria e arrasando o piseiro Eita, novinha, olha quem chegou A mina experiente que esbanja seu popô Vai, vai, danada, tá daquele jeito Gostando da putaria e arrasando o piseiro Jogava um dano, paredão e bate com bumbum no chão Quicando a noite toda, empinando o rabetão Jogava um dano, paredão e bate com bumbum no chão Quicando a noite toda, noite toda Jogava um dano, paredão e bate com bumbum no chão Vai, vai, danada, tá daquele jeito Gostando da putaria e arrasando o piseiro Eita, novinha, olha quem chegou A mina experiente que esbanja seu popô Vai, vai, danada, tá daquele jeito Gostando da putaria e arrasando o piseiro Jogava um dano, paredão e bate com bumbum no chão Quicando a noite toda, empinando o rabetão Jogava um dano, paredão e bate com bumbum no chão Quicando a noite toda, empinando o rabetão Jogava um dano, paredão e bate com bumbum no chão Quicando a noite toda, empinando o rabetão Joga abundando o paredão e bate com o burbinho no chão Ficando a noite toda empinando o rabedão Ô swingão, Bora Laiane e Santos Goiânia, Cássia Música nova, hein? Mais uma nossa Bora Wesley CDs Grava aí Bora Lucas Séculos, é o nome do garoto Bora Matheus Belém, tamo junto E assim, ó Ela só queria um cara que enxergasse o seu jeito ao invés de seus efeitos Alguém que depois da briga desse um beijo demorado pra acalmar o clima Um amor tão verdadeiro e capaz de confiar sem haver nenhum medo E em um dia difícil arrancar do seu rostinho e do sorriso Mas será que existe alguém assim pra não desistir e até o fim? Mas eu te prometo que eu vou tentar e todos os dias vou fazer de tudo só pra te agradar E deixa eu tentar fazer na sua vida o que ninguém mais fez Curar suas feridas só por uma vez Ou mais de uma vez E deixa eu tentar Vou te dar carinho e muita atenção Te levar pra sempre no meu coração No meu coração Ela só queria um cara Para quem enxergasse o seu jeito ao invés de seus efeitos Alguém que depois da briga desse um beijo demorado pra acalmar o clima Um amor tão verdadeiro e capaz de confiar sem haver nenhum medo E em um dia difícil arrancar do seu rostinho um lindo sorriso Mas será que existe alguém assim pra não desistir e até o fim? Mas eu te prometo que eu vou tentar e todos os dias vou fazer de tudo só pra te agradar E deixa eu tentar fazer na sua vida o que ninguém mais fez Curar suas feridas só por uma vez Ou mais de uma vez E deixa eu tentar Vou te dar carinho e muita atenção Te levar pra sempre no meu coração No meu coração Mais uma nossa hein Bora Vitor Graves Bora Wesley CDs Forrólogia O seu canal do forró Vai Essa é mais uma nossa Chama Para o João Fico cantor E assim ó Nasci pra ser vaqueiro Me criei no meio do gado Derrubando o boi na parte Pegando gato no mato Meu esporte é vaquejado Sempre foi minha nova missão Pode botar boi pesado Que nós derrubamos no chão Meu cavalo é aprovado Não me deixa na mão Na pista todos me chamam Do vaqueiro campeão As vaqueirinha enlouqueceu Com a minha pegada Eu boto o medo Não é pra tremer Quando eu chego na vaquejada Eu faço o mesmo diferente Eu sou vaqueiro estranho Em toda vaquejada eu ganho Eu faço o mesmo diferente Eu sou vaqueiro testado Meu cavalo não dá moda Ele é aprovado Eu faço o mesmo diferente Eu sou vaqueiro estranho Em toda vaquejada eu ganho Eu faço o mesmo diferente Eu sou vaqueiro testado Meu cavalo não dá moda Ele é aprovado Bora meu parceiro Passinho Ferreira O Eberson Teca Estamos juntos Valor aí pra galera do Escondido Bora meu parceiro Joelson Pisadinha Josimar Chama o menino Bora Ramires Nayane Nasci pra ser vaqueiro Me criei no meio do gado Derrubando o boi na faixa Pegando gato no mato Meu esporte é vaquejada Sempre foi minha profissão Pode botar o boi pesado Que nós derrubar no chão Meu cavalo é aprovado Não me deixa na mão Na pista todo mundo Chamando vaqueiro campeão As vaqueirinha enlouqueceu Com a minha pegada Eu boto o medo Não é pra tremer Quando chega na vaquejada Eu faço o mesmo diferente Eu sou vaqueiro estranho Em toda vaquejada eu ganho Eu faço o mesmo diferente Eu sou vaqueiro testado Meu cavalo não dá moda Ele é aprovado Eu faço o mesmo diferente Eu sou vaqueiro estranho Em toda vaquejada eu ganho Eu faço o mesmo diferente Eu sou vaqueiro testado Meu cavalo não dá moda Ele é aprovado Falouzão aí, a minha parceira Ramírez, Nayane, tamo junto Bora meu parceiro Jóias Pisadinha Meu parceiro Jóias Mar, tamo junto Não deu pra disfarçar o meu olhar Quando eu vi minha morena passar Até que abaixei minha cabeça Mas quando ela molhou aí não teve jeito Eu só queria abraçar ela Dizer que amo ela Mas como é que eu faço isso Se ela não quer mais falar comigo Tô procurando uma explicação Eu sei que magoei seu coração Morena, por favor, volte pra mim E aceita o meu perdão E vem que seu vaqueiro tá te esperando E vamos retomar todos os nossos planos E vem que a saudade tá me maltratando Viver sem Deus carinho não tô aguentando E vem que seu vaqueiro tá te esperando E vamos retomar todos os nossos planos E vem que a saudade tá me maltratando Viver sem Deus carinho não tô aguentando Grazi, espetinho Bora João, tamo junto Bora pisadinha do VN Chamo E assim ó Não deu pra disfarçar o meu olhar Quando eu vi minha morena passar Até que abaixei minha cabeça Mas quando ela molhou aí não teve jeito Eu só queria abraçar ela Dizer que amo ela Mas como é que eu faço isso Se ela não quer mais falar comigo Tô procurando uma explicação Eu sei que magoei seu coração Morena, por favor, volte pra mim E aceita o meu perdão E vem que seu vaqueiro tá te esperando E vamos retomar todos os nossos planos E vem que a saudade tá me maltratando Viver sem Deus carinho não tô aguentando Vem que seu vaqueiro tá te esperando E vamos retomar todos os nossos planos E vem que a saudade tá me maltratando Viver sem Deus carinho não tô aguentando Equipadora, pop e som Fit atrevido, João Nené, tamo junto Bora meu parceiro, Paulo Farra Estourou, menino A CIDADE NO BRASIL